Por sete votos a quatro, o Supremo Tribunal Federal manteve a suspensão do pagamento do piso salarial aos enfermeiros de todo o país. A decisão revoltou a categoria que promete fazer uma paralisação agora. Balança! Frustração. A decisão da Justiça mais uma vez desagradou a categoria. A categoria já estava bastante revoltada, acirrou ainda mais os ânimos em todo o país, na verdade. O julgamento no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal foi encerrado na noite desta quinta-feira. Com o placar de sete a quatro, os ministros mantiveram suspensa a lei que criou o piso salarial de R$ 4.750 para profissionais de enfermagem. De acordo com a decisão, a lei não entra em vigor até que sejam analisados os impactos da medida nos serviços de saúde e nos orçamentos dos estados e municípios. Um levantamento do Diaese mostra que o pagamento do piso salarial daria um impacto de R$ 4,4 bilhões ao ano para os municípios e R$ 1,3 bilhão anuais para os estados e R$ 53 milhões ao ano para a União. Na verdade, a enfermagem é a maior categoria desse país. Hoje somos mais de R$ 2,5 bilhões. É a enfermagem que simplesmente carrega qualquer unidade de saúde nas costas. Agora, o setor privado, na verdade, os donos de planos de saúde, o setor saúde, foi quem mais lucrou na pandemia com essa categoria. Agora, se R$ 4.700 falem qualquer hospital, aí fica muito difícil. O que eles têm, na verdade, é que valorizar essa categoria. Quando chamam de heróis e aplaudem e dizem que são heróis, então se perpassa pela valorização. E a valorização perpassa por um piso salarial justo. A lei que fixa pisos salariais para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras, foi aprovada em julho pelo Congresso e sancionada em agosto pelo presidente Jair Bolsonaro. Em protesto, a categoria pretende fazer uma paralisação de 24 horas. Esse ato aqui em Minas Gerais, nós faremos, então, uma concentração às 9 horas na Praça da Estação e seguiremos, então, em passeata até a Praça Sede, de todas as categorias, tanto do serviço público, tanto do serviço privado.